A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 4, versículos 5 a 42. Naquele tempo Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse, dá-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus, como é que tu sendo judeu pedes de beber a mim que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus, se tu conhecesse o dom de Deus e quem é que te pede dar-me de beber, tu mesma lhe pedirias a ele e ele te daria água viva. A mulher disse a Jesus, Senhor, nem sequer tens balde, o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também os seus filhos e seus animais? Respondeu Jesus, todo aquele que bebe desta água terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A mulher disse a Jesus, Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem tenha de vir aqui para tirá-la. Disse-lhe Jesus, vai chamar teu marido e volta aqui. A mulher respondeu, eu não tenho marido. Jesus disse, disseste bem que não tens marido, porque tiveste cinco maridos e o que tens agora não é o teu marido. Nisso falaste a verdade. A mulher disse a Jesus, Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar. Disse-lhe Jesus, acredita-me mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. A mulher disse a Jesus, sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas estas coisas. Disse-lhe Jesus, sou eu que estou falando contigo. Neste momento, chegaram os discípulos e ficaram admirados de ver Jesus falando com a mulher. Mas ninguém perguntou o que desejas ou por que falas com ela. Então a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade, dizendo ao povo, vim de ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo? O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo, mestre, come. Jesus, porém, disse-lhes, eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Os discípulos comentavam entre si, será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Disse-lhes Jesus, o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós ainda há quatro meses e aí vem a colheita? Pois eu vos digo, levantai os olhos e veja os campos. Eles estão dourados para a colheita. O ceifeiro já está recebendo o salário e recolhe fruto para a vida eterna. Assim, o que semeia se alegra junto com o que colhe. Pois é verdade o provérbio que diz, um é o que semeia e outro é o que colhe. Eu vos enviei para colher aquilo que não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus. Por causa da palavra da mulher que testemunhava, ele me disse tudo o que eu fiz. Por isso os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí dois dias e muitos outros creram por causa da mulher e disseram a ela, já não cremos por causa das suas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o salvador do mundo. Querido irmão, querida irmã, preciosidade desse diálogo de Jesus com a samaritana. Jesus mostra uma realidade que faz parte da nossa compreensão do batismo. Ele é a água viva e ele tem sede, sede da fé daquela mulher e vai de encontro exatamente a situação de uma pessoa toda machucada na vida e no entanto ela encontra o seu Senhor, encontra o caminho da conversão e se torna ela mesma apóstola para as pessoas da sua cidade, para os seus familiares. Quando uma pessoa se converte, quando muda, ela ajuda as outras pessoas e também o mundo a ser diferente. É a palavra de vida eterna.